Mas afinal, o que é ser mulher? O que é ser mulher? O que é ser mulher? Na verdade, essa pergunta é um pouco ampla para ser respondida em poucos minutos. Até porque a figura feminina em si carrega muitos conceitos, até mesmo preconceitos. Mas quando Deus, o Criador da mulher, a fez a sua imagem e semelhança, com todo cuidado, amor e zelo, existe alguém que a definiu de uma forma muito linda, o querido Adão. Adão olhou para Eva e disse, uau, essa é a final, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Sim, assim como o homem, a mulher foi criada por Deus. Ela é igual ao homem em essência e diferente do homem em funções. Por isso, quando um homem ou uma mulher conhecem a sua identidade, a sua missão e as suas funções, as coisas ficam muito mais fáceis para ambos. E até mesmo para a sociedade em geral, porque às vezes vemos muitos problemas acontecerem, porque assim como muitas de nós não sabem ser mulheres, muitos homens também não sabem ser homens. Pois é, essa é uma questão muito séria. O nosso mundo ensina muitas coisas, como ter uma boa profissão, como fazer um bom planejamento financeiro, como ter uma carreira de sucesso, mas raramente nos deparamos com ensinos que nos instruem a arte dos relacionamentos, a arte de ser uma boa mulher, a arte de ser o que devemos realmente ser em Deus. Pois bem, quando lemos a Bíblia, vemos o apóstolo Paulo orientando a Tito, dizendo quanto às mulheres idosas, que sejam sérias no seu proceder, não calumniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as homens recém-casadas, amarem ao marido e aos seus filhos, a serem cessatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que Paulo orienta um modelo que pode ser compreendido de forma simples e ampliado de forma rica, nos mostrando que mulheres maduras, prontas e que aprenderam com Deus, com as experiências, com a formação e não só, devem ser mentoras das jovens que ainda não aprenderam muita coisa e que precisam de orientação para trilharem um caminho de sucesso em Deus, sejam elas solteiras, namoradas, noivas, casadas, divorciadas, etc. É necessário que elas saibam praticar atos de amor e justiça baseados sempre no caráter de Cristo. Essa mesma prática já acontecia no Antigo Testamento, quando a educação dos valores bíblicos e tradicionais eram transmitidos via oral, por orientação divina, onde as mulheres mais preparadas instruíam as que estavam a se preparar para a vida. Hoje em dia, é um pouco difícil ver rodas familiares, onde as mulheres mais experientes formam as menos experientes lhes preparando para a vida. Não só para o casamento, mas para a vida de forma geral. Em Angola, por exemplo, existem famílias onde é tradição as tias ensinarem às sobrinhas o que é a vida, o que é o casamento, as escolhas e o preço a ser pago pela realização de sonhos. E isso deveria se estender a todas as famílias, porque eu, por exemplo, eu não tenho uma história singular, mas sim plural. Eu carrego comigo a essência das minhas gerações anteriores, eu carrego um pouco da minha tataravó, bisavó, avó, carrego a essência da minha mãe, minhas tias e até mesmo um pouco de cada mulher que cruzou o meu caminho e me ensinou alguma coisa, mesmo não sendo parte da minha família. E isso não pode ser ignorado. Esse legado deve ser honrado e nisso cada uma de nós tem a responsabilidade de transmitir o significado de ser mulher para as próximas gerações. Pois eu acredito verdadeiramente que ser mulher é muito mais do que saber cozinhar, lavar, passar. Ser mulher é ser cooperadora de Deus na multiplicação e preservação da vida. Ser mulher é ser vida, é ser harmonia, é ser força, é ser esperança. Ser mulher é não ser vítima e sim protagonista na luta por um mundo melhor. Ser mulher é amar, é cuidar, é servir, é praticar a justiça, é sonhar, é ajudar, é escutar. Ser mulher vai além do nascer mulher. Ser mulher é ser carregadora dos tesouros de Deus aqui na terra e ser dispenseira dos mesmos para aqueles que mais necessitam. E então, aqui surge uma outra pergunta. Que tipo de mulher você é? Pois é, ainda tem isso. Que tipo de mulher você é? 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 Tchau, tchau.